O pai muito obrigado por ter me resgatado Estava fraco com o espírito opaco Jogado em bares e barraco Se encontrando o péssimo estado Padrugadas, meu corpo se encontrava Já não trabalhava, nem dormia e nem sonhava Quem de mim gostava se afogava Em mares de lágrima Senhor misericórdia, irmão de sorte O amor já não quer mais habitar Sua carne canja devorar Corrindo por fora A ciência não pode explicar Que pode fazer jovar Não é o que se vê, é que confessa e esperará A luta continua, tirando as ataduras Senhor me revestir com a sua armadura Irmãos examinais as escrituras Entre glórias e aleluia Servir sem amor, postasear Rótulo sem rotular Deus é aquele que transforma De várias formas Paciência para alcançar A promessa Bem-aventurado será Entre pacificadores, pops em choros Sem justiça No mistério das parábolas Edificando sua casa Vários de lágrimas, almas Desgatadas No mistério das parábolas No mistério das parábolas Edificando sua casa Vários de lágrimas, almas Desgatadas No mistério das parábolas Dele nada se esconderá A palavra é viva e eficaz Uma espada afiada Pronta para acordar O noivo a sua volta Há de voltar O acerto de conta Há de acertar Amar é o seu próximo Para que o seu dia seja bem próspero Ele é a cura Para o seu medo Desespero Sonho sem pesadelo Desde o princípio Foco na fé Atravessando o Egito Seres em livre arbítrio Obediência é a paz com o espírito Toda carne sempre vai Ter o seu espinho Para recordar Quaro foram seus caminhos Me perdi um dia ao meu caminhar Mas foi preciso pra mim reencontrar No vales das decisões Almas confusas cheias de decepções Onde Deus é decisão certa Água e luz na terra deserta Só ele te liberta Da bebida, do pó e da pedra O mundo quer aprisionar Ele vem pra libertar O dia há de chegar E a sua recompensa será Pelas suas obras O mistério das parábolas Edificando sua casa Nos diágrimas, almas Desgatada O mistério das parábolas O mistério das parábolas Edificando sua casa Nos diágrimas, almas Desgatada O mistério das parábolas O mistério das parábolas Tchau, tchau.